Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vlog do jeito que vocês adoram. Dessa vez vai ser vlog de rotina com muita coisa linda pra eu mostrar pra vocês aqui nesse vlog. Gente, vocês não tem noção o quanto isso me fez... Foi a primeira madrugada, amor, que a gente ganhou isso. E aí a primeira madrugada, eu acho que desconectou e conectou sozinha essa câmera. Meu Deus, pra quê, gente? Eu acordei em planto. Não, eu falei com o Matheus... Em planto. Em pranto. Eu falei com o Matheus, eu acordei, tipo, chorando já, assustada. Pensei que a casa tava sendo invadida, sei lá, Jesus voltando. Eu acordei muito assustada. Mas até a Manu assustava, né, mão um pouquinho no começo. Agora ela já familiarizou com essa mulher falando. Lavei pela primeira vez meu cabelo pós-progressiva. E aí eu sequei naturalmente. Olha como tá, gente. Tá super escorrido. Cara, parece que eu fiz a progressiva, tipo, novamente. Então, o mesmo resultado que eu fiz no dia. E olha que no dia eu tive que pranchar, fazer escova. E hoje tá aqui, ó. Ele tá nem ficando... Parado. Ele de tão... De tão escorrido que ele tá... Ele tá descendo. Nossa, tá muito perfeito, olha. E eu sequei ele naturalmente, não. Sequei com secador. Manu, tem essa bíblia. Ô, minha filha, só porque eu comecei a gravar. Vem cá, mostra a baleia e o papai. E aí, tem a baleia aqui, que na verdade é um peixe grande. Não, mostra o papai não. Mostra a mamãe aqui primeiro. Ela mostra o pai dela. E aí, ela vai certinho, gente, em cima, ó. Cadê a baleia, filha? Mostra a baleia. Tá virado, ó. Assim que ela chega na baleia, ela... Ah, não. Ah, não. Ainda não. Ó, ela vai folheando. Folheando. Acho que a baleia fica no meio. Cadê a baleia, minha filha? É pra trás. Não, é pra trás. Baleia, cadê a baleia? Cadê? Cadê a baleia, minha nu? Já abriu umas três vezes até agora. Deixa eu ver, filha. Ela fazendo um... Tá vendo? Mostra a baleia aqui, mamãe. Cachorro quente aqui hoje. Matheus tá... Ah, meu Deus. Tanto que a gente tá aqui comendo. Parece alguém com a câmera na sua cara. Mostra, não tá muito assombrado. Tem cachorro quente. Gente, amor. Olha, Letícia. Olha, Letícia. Não vai nem falar nada que é verdade. Olha que tem quente. Patata. Ervilha. Gostei pra vocês, mas eu subi. A gente deu banho na Manu depois que a gente jantou. E aí a gente ficou lá embaixo um pouquinho, né, com o pessoal. Mas aí depois a gente subiu. Porque a Manu já tava com soninho. Ela já tinha jantado antes. Então ela já tava com sono. E aí eu passei aqui as roupas. E aí eu guardo amanhã. Não guardo hoje. Até que não tinha muito, muito, muito não. Tá aqui passada, cheirosinha. Eu tava até mostrando lá no Instagram as coisinhas da Bela. Tem essa caixa aqui. Tem essas sacolas. Essas duas sacolas são coisas da Bela. Tem uma fralda ali também da Bela. E aí eu acho que esse mês eu já começo a comprar, tipo, coisa de higiene, fralda, sabonete. Enfim, essas coisinhas. Acredito que esse mês eu já compro. Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia. Eu falei que ia vlogar um pouquinho mais do nosso dia hoje. Nós já acordamos. Estamos indo no supermercado. Eu amo ir no supermercado. Matta, eu não gosto não. Vamos comprar aqui algumas coisinhas pra Manu. Frutinhas, fruta ali em casa. Toda semana a gente tem que ir no supermercado. Tem que ficar repondo na feira que tem lá. A Manu come muita fruta, gente. Muita fruta. O dia inteiro você olha pra essa menina tá comendo com a fruta. Graças a Deus, né, minha filha? Sou saudável, mamãe. Saudável. E também vão comprar alguma coisa pra gente tomar café da manhã. Que a gente não tomou não. Lá em casa tá sem pão. Minha bolonha acabou. Eu tô viciada com bolonha. Vocês não entendem. Como eu falei pra vocês, eu não vou levar muita coisa, não. Porque é só pra repor mesmo a solitinha pra ela. E a gente fazer uma compra de novo. Tô levando uma bolonha. Pra gente comer pão pão. Aqui tem ameixa. Tô levando duas ameixas. Essa aqui. Que já vem nessa embalagem. E tô levando uma outra. Aqui também. Ameixa é diferente. Tô levando essa bandeja de cuir. E banana. Banana não pode ficar sem também. Ela gosta bastante. E manga. Duas mangas aqui pra ela. Ah, tá. Tô levando aqui também a pizza. Pra gente fazer mais tarde. Assar. Agora vocês vão me ver um pouco melhorzinha. Coloquei uns cílios, né? Por X. Passei um lip-tip também. Vou abrir aqui a luz. Só que o pessoal tá mexendo ali fora hoje. Com capinagem. Capinagem? Eu acho que é assim que fala. O pessoal da prefeitura tá limpando o canteiro que tem aqui em frente de casa. E aí tá dando um barulho de maquinários, né? Mas tem que gravar o vídeo hoje. Não vou deixar de gravar por causa disso. Vou tentar gravar no momento que tiver menos barulho, né? Vou tentar. Também tem que gravar lá pro Instagram. Vou gravar pro Instagram primeiro. E eu também acabei de tirar uma foto. Eu coloquei esse conjuntinho. Com esse conjuntinho. Na verdade, eu só coloquei o topper, né? E eu vou ver se eu edito aqui. Ó, a Bela acabou de mexer. Vou ver se eu edito aqui pra já postar a foto. Provavelmente, se você tá vendo esse vídeo, você já viu. Eu espero. É o vídeo do tour, né? Das malas da Bela que chegou. Mas agora eu vou arrumar aqui agora pra mim gravar esse vídeo. Que vai entrar primeiro que esse. E também tirar uma foto. Mas vou virar aqui pra mostrar pra vocês como que eu tô arrumando. Super combinou aqui no quarto. Porque o meu quarto já é rosa. Aí eu coloquei. Tem algumas coisas aqui dentro da mala. Essa aqui de mão. Que eu tenho que tirar. Pra me colocar também. Que são saquinhos. Enfim. Pra me mostrar tudo no vídeo também, ó. Ah, é. Tem a necessaire também que eu tenho que colocar. Aí eu vou arrumar tudo aqui agora. Pra me tirar de uma foto. Deixa eu mostrar pra vocês. Tanta foto que eu tirei, gente. Tanta foto que eu tirei, ó. Caras e bocas. Ai. Tirei muitas fotos. Mas, ó. Ficou assim. A gambiarra de sempre pra sempre. Onde eu vou, vai ter. A lâmpada tá toda desconfigurada. Mas deu certo. Agora eu vou gravar vídeo pra vocês. Lá pro canal. Também mostrando as bolas. Continuando aqui na pegada. Eu já guardei as malas. Maternidade. Em breve eu vou já montar. Porque já começaram a chegar as coisas também. Que eu vou levar. Pra maternidade. Dentre elas chegou o item pra mim. Que é muito especial. Um item muito essencial pra mim. Que é a saída maternidade, gente. Eu acho que é uma peça que marca muito, sabe? Todas as saídas da Manu eu guardei. E a gente tem um carinho muito, muito grande, né? A gente pega um afeto muito grande por essa peça. Que dá pra ser usado como saída maternidade. Ou também como primeira troquinha. E aí eu vou mostrar pra vocês. Que lindo, gente. Que lindo, que lindo. A escolha que eu fiz na loja. Que eu vou estar deixando também. Passando aqui pra vocês. Olha o Instagram. All Closet. Baby Kids. Acho que é assim mesmo que fala. All Closet. Nossa, é muito linda a saída de lá. Foi difícil pra mim escolher essa saída. Mas com muito custo eu escolhi. Eu fiquei pedindo pra mandar foto. Me mandando foto. Faz combinação aqui. Faz combinação ali. E aí nós chegamos a esse resultado aqui. E ela também tem pra meninos, tá? Então tem vários tipos de saída maternidade. Olha, veio dentro dessa caixa. Bem embrulhadinha. Aqui tá o nome da loja. Eu vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês também. E eu já abri, né? Então não vai estar com a embalagem original. Mas vem todos dentro do saquinho. Aqui tem um papel de seda também. Vou abrir aqui agora a saída. Pra mostrar pra vocês ela já montadinha. Abri aqui. Coloquei na cama, gente. Eu tô encantada. Eu tô apaixonada com essa saída. Olha os detalhes desse tecido, gente. Que perfeição. É um tricô muito maravilhoso. Aqui vem a calça. Que também já vem com o pezinho fechado. Pra ser nascido essencial. E aqui o que eu escolhi foi esse. Que vem o bórezinho por baixo. E aí eu também escolhi o modelo do bórezinho. Foi esse aqui com essas rendas. Com essas pérolas lindas. Aqui também tem pérolas, tá vendo? E aqui você tem como usar, né? Ó, abri aqui pra mostrar pra vocês. O bórezinho depois sozinho. E também no kitzinho, né? Que dá todo o charme. Que fica com a golinha assim pra fora. E aí eu escolhi nesse tom de rosa maravilhoso. Eu amo esse tom de rosa. Aqui ela imita um vestidinho. Então por isso que eu achei o máximo. Tá vendo? Ele imita um vestidinho. Aqui nas costas é assim, ó. Cintinho falso, ó. Na cintura que deixa ainda mais lindo o look. E aqui, como eu falei pra vocês. Tá vendo? Tem esses botõezinhos que fica mais fácil na hora que a gente for colocar no bebê. Eu achei muito lindo essa combinação. Eu amei demais. E ainda vem a mantinha, né? Que tá um luxo também. Vem essa fita aqui de cetim. Que tem como você tirar e colocar. E ela ainda me mandou o lacinho. Ai, eu amei, gente. Essa saída maternidade. Eu achei super linda. Super rica, sabe? Vou deixar pra vocês. O contato deles tá aqui embaixo certinho. Eles enviam pra todo o Brasil, tá? Chegou pra mim na caixa super bem embrulhadinho. Cheirosa. E aí veio aqui também um recadinho super fofo. Eu vou descer pra me comer alguma coisa. Eu vou guardar, né? A saídinha dela. Na mesma embalagem que veio eu vou guardar no plástico, né? Pra ficar bem guardadinho. Enquanto eu não lavo ainda pra colocar na mala. E eu vou comer, eu acho que aquela pizza que a gente comprou mais cedo. Porque eu tô com fome. Nossa, tô com muita fome. Eu almocei hoje, já era bem tarde. Bem tarde não, bem cedo. Porque a gente foi no seu mercado, a gente tomou café no carro. E aí eu cheguei aqui em casa, almocei. E até agora eu não comi mais. Vou colocar pra assar aqui no forno. Sabe uma pizza que você não dá nada, tipo, no seu mercado? É essa. Mas pensa, assada. Fica tão gostosa, tão maravilhosa. Ela tem uma massa super fina, tá vendo? Não é saudável não, né? Mas tudo bem. Vai salvar aqui hoje. Bom dia. Com a minha ajudante favorita. Tá aqui colocando as roupas sujas no cesto. Porque adivinha só quem tirou? A mesma. E aí ela tá colocando. Começar o dia hoje lavando roupa. Já tirou uma carne também pra fazer de almoço. Ó o seu shortinho aqui, ó. Depois você pega ele, tá? Tá aqui do lado. Já com ela. A gente já tomou nosso café. Comecei a fazer o almoço aqui agora também. Tô fazendo hoje um tocinho de barriga. Vocês gostam de tocinho de barriga? Eu amo. Aí tem um arrozão. Feijão que eu fiz ontem. Feijão cozido com calabresa e bacon preto. Nossa, eu também amo. Aí eu vou esquentar e vou fritar uma banana. Às vezes eu posto aqui pra vocês essa banana que eu passo. Muita gente me pergunta porque eu acho que não é, sei lá, não é costume da cidade de vocês. Mas aqui na minha cidade, nossa, a gente tem super costume de comer isso. Acho que tem em Minas, né? E aí eu aprendi uma nova forma de fazer ela assim, banana frita, banana doce, tá? A gente também faz ela verde, que é uma delícia, mas a verde a gente come com sal. Aqui agora eu coloquei manteiga. E eu já cortei ela, ó. Vou mostrar pra vocês como que ela tá assim, tá vendo? Ela não tá tão madura, mas ela tá madura. Tem que tá madura, senão não fica boa, senão ela não fica bem docinha. E aí quando frita ela fica mais doce ainda. E aí eu vim com a ajuda de um grafo e vou colocar ali, né, na manteiga pra fritar. E aqui eu só espero ela dourar bem de um lado e aí depois eu viro e doro bem de outro. É questão assim de minutinha, bem rápido, sabe? E fica muito bom. Essa banana aqui, se eu não me engano, é banana da terra. E aí a gente compra ela, a gente espera madurar. Quanto mais madura, fica mais bom. Almoçamos, a Manu não tá dormindo. Mais depois do almoço. E aí ela tá dormindo, tipo, depois de umas duas horas depois que ela almoça. Antes ela dormia lá pra uma hora, meio dia e cinquenta, uma, por aí. Uma no máximo. Agora ela tá dormindo lá pras três. E tá, tipo, tirando só essa soneca da tarde mesmo. Que dorme, tipo, três, às quatro ou cinco. Vou nem lavar a louça, não. Ela já tá lá com o Matheus no carro. Tá esperando eu mesmo. Nós vamos deixar ela na minha mãe. Pra mim, no atacadão. Eu vou comprar algumas coisas lá no atacadão aqui pra casa. E também já vou comprar algumas coisas de higiene pra Bela, sabe? Começar a comprar fraldinha. Essas coisinhas que... Bebê usa que a gente não comprou ainda pra Bela. E aí a gente vai começar a comprar agora. Tô aqui na parte das fraldas. E aí eu já tô levando algumas aqui pra Bela. Acho que eu vou pegar mais uma dessa aqui. A gente vai começar a montar um chaval dela de fraldas por tamanho. Primeiro seria o RN, mas aqui não tem RN. Então eu vou começar pelo T. E aí a gente vai comprando uns pouquinhos, ó. Aqui tem essas duas, mas eu acho que eu vou levar mais uma daquela da Personal. Essa aqui tem 20 unidades. E essa aqui tem 48. Aí eu tô levando essas duas. Eu acho que como eu falei pra vocês, eu vou levar aquela da Personal. E aqui também eu peguei esses dois sabonetes. Que eu usei muito na minha recém-nascida. Até pra levar pro hospital. Isso aqui é perfeito, maravilhoso. Aí eu tô levando esses dois. Depois eu compro mais. Eu acho que eu vou ter uns quatro desses. Quatro ou cinco de estoque. É muito bom. Tô andando aqui com besteiras. Tô levando chocolate, bala fine. Comendo isso aqui. Ó, mais bala fine. Não tá nada de compra mesmo pra gente. Tá mais besteira mesmo. Olha isso. Isso aqui eu vi. Falei, não, tem que levar pra provar. Eu vi alguns meninos falando que é bom. A gente tá levando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.